Não é que eu viva na flauta Nem ligo se não tem gaita Tanto que a viola não falte E a guitarra me assalte Pra mim mais nada precisa Não é que eu viva de brisa O vento bate forte no peito Eu não tenho mais jeito Quando eu pego na guitarra O coração desgarra e muda de tema Costurar o meio tom Soltar o megatom no meio da cena Gangster violino Um vagabundo cigano Mas quando toco na viola Eu fico mais piano Eu fico mais piano Não é que eu viva na flauta Nem ligo se não tem gaita Tanto que a viola não falte E a guitarra me assalte Pra mim mais nada precisa Não é que eu viva de brisa O vento bate forte no peito E eu não tenho mais jeito Quando eu pego na guitarra O coração desgarra e muda de tema Costurar o meio tom Soltar o megatom no meio da cena Gangster violino Um vagabundo cigano Mas quando toco na viola Eu fico mais piano 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 Eu fico mais piano